Pois é, mano, quem já falou lá que... E aí, fião, como é que tá daí de cima aí? Se liga aí que a quebrada tá sujando, parceiro. Qualquer coisa bota fogos pra subir aí, irmão. Não dá mole, não. Sossegado, sossegado, patrão. Já tamo na atividade daquele jeito, irmãozão. Qualquer coisa o rádio tá tocando. E aí, fogos pro ar, parceiro. Aqui não vamos dar mole, não, parceiro. Daquele jeito. No meio da perifa, de cima do muro. Chorando, ó Deus, onde tá meu futuro? O mundo chamou, não dei atenção. Perdido, estou nessa ilusão. Quer custar na cara, pistola na mão. Pistola na mão. Garofo, suicida, prazer. Eu sou Falcão. Lembranças vem na mente quando eu comandava a boca. De cima lá da laje com os radins, só os vida louca. O verbo na quebrada, nós vira a vera há três dias. Se a polícia vir, solta fogos e abaixa as pipas. Mó correria, missão, que não pode vacilar. Se os cana aparecer, Falcão vai avisar. Aí patrão, tá esparro, se liga na visão. Então coloca os fragante daqui, já vejo os barcão. Tão enquadrando a quebrada, bagulho aqui tá é louco. Alguns já estão enquadrados, outros já saíram. No corrida quebrada, os menores já tá de cima. De quinze a dezesseis, fogueteiro tá na pista. Falcão já avisou que a polícia tá na área. A função do fogueteiro avisa toda quebrada. Corre, corre louco, já é de se esperar. Vai patrão e toca tudo que os polícia vai entrar. Correria a milhão, nos barracos dos função. Que os moleque é vida louca, então cuidado com os barcão. No mega perifa de cima do muro. Chorando, ó Deus, onde tá meu futuro? Onde o mundo chamou? Eu dei atenção, perdido estou nessa ilusão. Capusta na cara, pistola na mão. Pistola na mão. Garoto sumi, se dá prazer. Eu sou Falcão. No mega perifa de cima do muro. Chorando, ó Deus, onde tá meu futuro? Onde o mundo chamou? Eu dei atenção, perdido estou nessa ilusão. Capusta na cara, pistola na mão. Pistola na mão. Garoto sumi, se dá prazer. Eu sou Falcão. Quanto tempo perdi na função dos vida louca. Mas agradeça a Deus, minha vida agora é outra. Um tempo na cadeia só me fez foi refletir. Que o crime não compensa o que é que foi que eu consegui. O passado já foi mal, no presente é nóis que tá. O futuro a Deus pertence, então deixa os gravão truvar. Deixa a truvar, né meu filho? Que o nosso corre é outro. Abandonamos a pistola pelos gravão que é estoura. Aqui é Brasília, DF, Ceilândia, rua de terra. O nosso rap é dos loucos, vai resgatando a favela. No meio da perifa de cima do muro, chorando, ó Deus, onde tá meu futuro? O mundo chamou, eu dei atenção, perdido estou nessa ilusão. Capusta na cara, pistola na mão. Pistola na mão. Garoto sumi, se dá prazer. Eu sou Falcão. No meio da perifa de cima do muro, chorando, ó Deus, onde tá meu futuro? O mundo chamou, eu dei atenção, perdido estou nessa ilusão. Capusta na cara, pistola na mão. Pistola na mão. Caroto suicida, prazer, eu sou Falcão Caroto suicida, prazer, eu sou Falcão